Tudo bem? Agora tudo bem. Fala pra gente dessa situação de quarta-feira. A gente tem essa feira, né? Torcedor veio aqui, começou com a diretoria, esteve no gramado, começou com você com jogadores. Como é que você viu tudo isso? Bom, da maneira que jogamos contra a torcida preta, teve uma evolução de novo. O importante é que não falta nunca a dedicação do atleta. Tivemos um entendimento bom, mas não conseguimos a vitória. E a gente sabe que quem sofre muito, que nem nós, é o torcedor. A torcida veio, é lógico, na maneira que a gente fica preocupado, mas da maneira que eles aqui vieram, sem cobrança, né? Tipo, pressionar o atleta, a condição, o dirigente, na maneira que foi dentro do campo, eles entraram e conversaram com muita convicção, com respeito a todos os nossos jogadores e com muita vontade de vencer. Inclusive pediram que falte um pouco mais, que está melhorando, mais raça, mais disposição, mais vontade e que tem ganhado para a Argentina, porque eles não querem como nós ir para dois. Então, isso foi, no meu entender, da maneira que foi conversado, tivemos um ganho. Achei que da parte da torcida foi muito bom, até porque os jogadores também conversaram com eles. As palavras do Bruno foram muito perfeitas, eles falaram também do Plínio, do ídolo, do que já fizeram aqui dentro. Então, nós temos alguns jogadores que já deram muita alegria a esse torcedor. Então, é normal, eles virem, da maneira que vieram, pedir um algo mais. E nós sabemos que nós temos que dar esse algo mais para conseguir essa vitória, que é muito importante. E não tem outro dia, a não ser agora contra o Brantinho. Mas é difícil, sim. Mas eles também se mobilizaram para fazer um apoio de forma muito importante, muito interessante. E isso nós precisamos. Então, no meu entender, o que foi feito na terça-feira foi de grande valia, porque a gente sabe que quando funciona todas as forças, as coisas facilita. Roberto, o Maicon Silva tinha feito uma boa partida contra Corinthians. Então, ele reserva o time do Botafogo e, surpreendentemente, ele ficou no banco de reservas lá em Caminas. Por qual motivo? E queria que você falasse agora, o que você pretende contar para esse jogo em casa, contra o Brantinho, onde, podemos dizer, só a vitória interessa ao Botafogo? O Maicon titular jogou bem contra o Corinthians, viajou, vamos fazer um trabalho fora de Ribeirão, e lá ele sentiu. Então, até que ele está lá em treinando, foi feito exame, deu lesão. Então, sentimos muito a sua falta, porque é um jogador como você mesmo colocou. No jogo contra o Corinthians, se você mexer menos no time, nem é melhor. Mas ele não teve condições de nos ajudar. No último treino, no sábado, sentiu a panturrilha, desconforto, e foi o que eu falei, e deu lesão. Então, realmente, ele saiu do time, por estar com uma dor muito forte, e não vamos nos ajudar com outra competência. Carvalho, nós vimos no treino, o Eric Ruiz foi bem, inclusive nas partidas de pênalti, ele pode ter ganho a vaga, o titular, ele entrou bem lá contra a Ponte Preta, sofreu o pênalti, mostrou confiança, pode ser que ele comece o jogo mesmo? Pode, existe, eu não posso deixar dúvida, como o senhor falou para vocês, dois dias antes para decidir quem joga. Mas por ser um jogo totalmente diferente, e como o Borgantino tem uma equipe mais alta, uma equipe que joga na ligação direta, em cima do centroavante, a preocupação nossa, no momento, é de neutralizar essas jogadas. Agora, o Eric, você colocou, entrou bem contra a Ponte, um jogador que a gente conhece, de força, de velocidade, e precisamos vencer dentro de casa. Então, nesse momento, a dúvida passa a ser ou o Eric ou o Bimentinha. O Bimentinha aqui contra o Corinthians, quando ele entrou hoje, foi muito bem, e contra a Ponte também, da mesma forma. Enquanto ele em campo, ele fez duas jogadas com a direita, comunicou bastante a vida lá naquele momento da Ponte Preta, e inclusive, colocou a bola para o Eric, sofreu o pênalti. Então, essa é a dúvida. Mas eu também concordo que ele tem entrado bem, e quando o atleta está num bom momento, a gente tem que aproveitar essa sua entrada, como foi contra a Ponte Preta. Cavalo, bom dia. A respeito também de outras duas posições, você fez testes, principalmente no treino de ontem, Nazar, o Nardal é seu capitão, e tem aquela dúvida se o Plínio volta, ou se você mantém o Edney, e entre Evandro e o William Oliveira, nessas duas posições, já tem uma definição, ou também tem dúvida? O Evandro fez um bom jogo, também contra a Ponte, ele e o Marlon, correndo quase 11 quilômetros, e a gente sabe que o desgaste, às vezes, são muito duvidas a recuperação do atleta de um parto do motor. O Evandro causou um apequenador, adotor, mas não é por isso, e sim, de repente, você, no meu caso, é o meu William descansado, que vinha jogando, está no ritmo, e já jogou com o primeiro, com o segundo volante, no meio de campo, com três volantes, e com o Marlon, pelo que eu conversei, os dois tem uma boa saída de bola, e ganhamos, no caso, com o William, na estatura, um pouco mais alto que o Evandro. E é um jogador que está descansado, então, se o Juventus começa, o William e o Marlon no meio de campo. A respeito do Plínio, o Plínio cedo no time, porque foi expulso. Nós conhecemos bem o jogador, é um atleta acima da média, seguro na marcação, de boa estatura, e como nós treinamos com o Edney, vai jogar. Cavalo, bom dia. Eu queria que você falasse sobre esse momento da sua carreira. É o momento mais complicado para salvar o time do rebaixamento? Você já teve momentos assim, com times em situação como está no Botafogo, faltando três rodadas, ou poucas rodadas, para tentar livrar o time do rebaixamento? E explicar como fazer isso. Eu tive um momento, até pior que esse, nesse momento, está difícil, sim. Mas eu até coloquei para vocês em uma coletiva, alguns dias atrás, que oeste e portuguesa, em itapes do jogo. Primeiro tempo virou 2x0 para portuguesa. Nesse momento, oeste já estava rebaixado. Nós entramos em campo, fizemos uma conversa boa, entre o jogo, de mais aplicação, de mais pegada, viramos o jogo para 3x2, e caiu a portuguesa. Ali quem perdeu, se caía. Não estou lembrado do Andamaro, mas isso aconteceu. Então, hoje, o Brancantino, uma equipe que também não fugiu, e ainda tem que jogar para vencer, vai ser o grande jogo, e nós, em busca, desde quando cheguei, da primeira vitória. E o que eu passei para o grupo aqui, não podemos pensar, se quer em ver a Solos Santos, a não ser vencer o Brancantino. Não vai ser fácil, sabemos mais, está na hora de nós darmos uma resposta, inclusive para cada um desses atletas que tem sua família também, sofrendo pelo resultado melhor. Então, com certeza, vocês vão ver um time amanhã muito aplicado na determinação, que é o que nós conversamos com eles. Se não der na tática, na técnica, tem que dar na raça. Então, esse é um time muito valente de campo para sair dessa situação. O Carvalho, a última rodada, devido aos resultados, a Solos Santos venceu, foi a 7 pontos. E o Carvalho deixou então de depender só de si para escapar do rebaixamento. Essa premissa agora passa para o São Pertão. Como é que é psicologicamente trabalhar com a condição de não depender só de si? Que o Carvalho vence três jogos, o São Pertão vence os três também, rebaixamento está aí. É, não tem como, mas nós vamos lutar para isso agora. Se não avizarmos a tabela, nós temos que fazer a nossa parte. E pensar somente nesse momento do Brancantino. Agora é lógico, você faz a matemática, os confrontos. Por exemplo, eu acho que o Palmeiras vai ganhar, pessoal, né? A gente acha tudo que pode acontecer no futebol. Então, essa rodada, nós estamos analisando assim, nós temos que vencer. Que não adianta eu passar para o nosso grupo, como você mesmo colocou, a bomba é essa e o São Caetano veio também. Vamos até o final. Pode vir um tropeço. Antes da ponte, nós entramos em campo dependendo somente de nós. Mas foi o outro só com a colocação. Quando nós perdemos para a ponte, e pegamos uma pequena vantagem, o São Caetano no futebol, até a prova do Mirassol. Com o Mirassol, nós temos um confronto. Com o São Caetano não mais. Então, não é que nós vamos torcer, nós vamos fazer a nossa parte. Ganhar o garantido e depois pisar a relação no campeonato. Roberto, nesse momento difícil que o Botafogo viveu, principalmente no jogo de cabina, se perde na andade máxima desperdiçada, bola furada, quando o goleiro fez a defesa, ninguém percebeu também ali que a bola furou para tentar interceptar o juiz, para evitar que validasse o gol. Como é toda essa situação e tudo isso? Você acredita com a conferência, com os torcedores também indo no estado de Santa Cruz? Isso pode mudar favorável ao Botafogo para esse jogo já contra o garantido, que é um jogo que o Botafogo vencendo, tudo pode mudar o campeonato? Eu acho que a torcida convém falar conosco, mas não parece ir lá agora. Tenho certeza disso. Agora, dentro do campo, tem que ter um resultado, que é pelo menos o empenho acima do que já foi nos outros jogos. Então, nessa situação toda, tranquilo que nós vamos ter um apoio muito grande para o torcedor. A respeito do gol da Montempreta, naquela hora a bola está em jogo e realmente os jogadores viram que a bola furou, isso nunca vi na minha vida e validou, porque a bola está em jogo, não parou. Quando eu fui dividida, aquela furou, acabou no entramento da venda. Um gol meio espirrado, a gente fala, não foi um impasse, não foi o bate-a-prepato e aconteceu que a bola entrou e realmente a bola estava furada. Mas aí, não tem como alguém falar ou o árbitro sequer tomar outra decisão, porque a bola estava em jogo, continuou em jogo e acabou de entrar ele. Então, foi o gol da bola. Carlos, durante a transmissão do jogo, os comentaristas disseram que ainda o Botafogo melhorou, mas que falta uma confiança no time na chegada, uma confiança para chutar mais a gol. É isso que o vento faz no Botafogo, é o que falta, a confiança para chutar a gol, a confiança de chegar a gate fundo, cruzar para a área e só no gol na Ponte Preta. O time vinha bem, mas foi uma desatenção ali que causou o gol da Ponte Preta no primeiro? O gol da Ponte Preta nós estávamos bem no jogo, esse é o detalhe. Quando você quer criar, sair para o jogo, você tem que ter muita atenção. Aí pode ser, às vezes, numa perda da bola, no meio do passe, uma atenção maior daquele que está querendo proteger uma companheira. E isso acontece também com o adversário. Na hora que nós fizemos o gol, o Eric buscou, não foi o Eric ali na primeira bola, foi o cruzamento do Pará que nós buscamos com o Rafael, os dois zagueiros da Ponte Preta são muito altos e o Rafael conseguiu fazer gol de cabeça. Aí também, a desatenção falta, um pouco de foco. E da maneira que tomamos o primeiro gol, achei que naquela hora não podia tomar o finalzinho do jogo, 44, por exemplo, se você desce 0 a 0, muda toda a história do jogo. A torcida, nós no vestiário, então ali faltou realmente um pouco mais de foco porque quando está acabando o jogo, você tem que redobrar a sua atenção para não tomar gol. E tomamos. Eu acho que isso aí foi um pouco mais de atenção nesse lance final que nós tomamos o gol da ponte. A outra pergunta? a confiança. A confiança. A confiança, a confiança, a confiança, a confiança, a confiança, a confiança, Nós vamos dizer assim, o Gustavo do Corinthians, quando ele entrou no jogo aqui, eu falei, meu Deus, agora valei ele. É o momento, é a confiança, é a fase boa da atleta. E aí hoje nós vamos dizer assim, quem está? Os nossos atacantes estão precisando de tudo para fazer o gol. Infelizmente não está dando a trava de plano. Às vezes, quando a fase não é boa, aí passa a ter a falta de confiança. Mas não falta empenho. Por isso que eu estou lutando. Acho que nesse jogo de amanhã, a confiança, a fase vai ter que mudar porque nós vamos ter que fazer de tudo para empurrar essa bola para dentro. Inclusive, se eu já furar ou não, como é todo. Contra nós. Então, como eu coloquei para vocês, a falta, de querer vencer não vai existir. A vontade de vencer tem que ser sempre melhor que a nossa parte do doutor garantido, porque a tabela mostra isso. E vamos jogar dentro de casa e perante o nosso torcedor. Então, o que acontece? Não pode faltar vontade. E a vontade hoje, nesse outro lugar, faz a diferença. Cavalo, ainda no sistema defensivo, na lateral esquerda, na minha análise, o Pará falhou no gol da Porto Preto, teve um segundo gol, ela passou nas costas dele, enfim. Você pretende mudar a lateral esquerda, trocar o Pará, ou não? O Pará é um titular absoluto para a partida de amanhã. Não, eu não vejo, sim, que o Pará tem a culpa, não. Nós é menos um todo. São uma boa e o sistema defensivo. Todos nós estamos ali para ajudar um ao outro. O Pará está titular, vai ajudar, está tranquilo, vai fazer um jogo, um jogador de muita força. Eu tenho certeza que vai fazer junto com o nosso grupo um grande jogo também amanhã. Avalu, para a gente voltar a essa questão da bola furada, a gente conversou com o ex-árbitro de futebol, foi da federação, foi da CBF, ele disse que nesse caso, com a bola furada, teria que ser marcada bola no chão, no caso, o gol da ponte não seria validado. O goleiro, que a bola furou, parece que os arquivos em volta também perceberam. Faltou um pouquinho de malícia, tem jogadores experientes desse tipo de Botafogo para chamar a atenção do árbitro para isso, é um gol naquele momento, essa desatenção pode ter custado caro. E aproveitando também uma segunda pergunta, como está o Nartson, porque foi um jogador que perdeu a bola no lance e saiu o gol da ponte preta depois da questão, perdeu o pênalti também, se toda essa questão de confiança, você teve alguma conversa especial com ele e se tiver um pênalti ele bate novamente? Nós treinamos bastante, temos essa semana, vocês viram, todos os jogadores treinando e aproveitando o jogo de 100%. Então, na hora do jogo, a gente tem que ver se o cara está mais desgastado, no momento, quantos minutos do jogo, se eu estou com a minha perna mais cansada, aí a gente conversa, tem três, quatro opções e a gente define já antes do jogo e aquele que chama o jogador vai bater com o pessoal andar. Conversei com o Nartson, realmente lá ele sentiu um pouco até o ritmo, mas está de cabeça boa, já está superado, os companheiros estão um ajudando o outro, então não vejo problema de fazer amanhã um grande jogo para nos ajudar. A respeito do do globo, do Ayrton, naquele momento, eu vejo que acho que não deu tempo, agora que falta realmente se impor um pouco mais de tomar algumas decisões, eu não sou, de ir para cima da arbitragem, entendeu? Mas em alguns momentos aqui contra o Corinthians, a nossa torcida se manifestou, chamando vergonha, então em alguns detalhes, o nosso time, por ser um pouco experiente, tem que se impor também, aí você passa a século, nós temos que pressionar e ver que nós temos que cobrar um detalhe que às vezes nos prejudicou, mas não tudo, se nós vamos sozinhos, tomar cartão amarelo, dificulta, mas no geral, acho que isso ainda precisa melhorar aqui no Botafogo. Os batedores de Beult, hoje bateu o primeiro foi muito bem o Rafael, bateu muito bem o Eric, bateu muito, o Pará, perdeu o Deut, na trava mulher, pegou, o Naths bateu bem, o Sarayda bateu muito bem, o Oro bateu bem, e o Leona, bateu os três melhores Beult, firme na costura, a gente fala, então, treinado eles estão, agora no jogo, a gente sabe que dá diferença, eu falo para vocês, vocês estão lembrados do batalho dos atletas, Grêmio e Náutico, é trono Náutico, perdemos dois pênaltis e perdemos acesso para a Série A, com o Grêmio e três jogadores russos, se tiveram lembrado dessa história, então o pênalti, na hora da minha fase, naquela época, a torcida pediu para o público bater, ele estava com a perna pesada, o Ademar foi e bateu o segundo pênalti na perna no Canato, errou, perdemos um acesso para a Série A brasileira, o primeiro pênalti, o Bruno Carvalho, bateu na tráfrica, então as situações do pênalti que é complicado, eu perdi um pênalti no Maracanã porque nós temos respondido, tudo desligado vai para eu, perdi, no Maracanã é dotado, volta a volta, volta a volta, volta a volta, volta a buscar, o cara, o Germano pegou, então o pênalti é um detalhe, mas na hora, é o atleta, é preparação, foque, se o goleiro acertar o bando e você não bater firme na bola, ele tem 100% de chance de pegar a perna. Roberto, você já contou a história do Oeste, você acabou livrando, a portuguesa acabou sendo embaixada, contou a história da batalha dos aflitos, é um momento de contar essas histórias também para os jogadores, lembrando que esse jogo com a dobra antigo é uma grande decisão, esquecer tudo o que passou, pensar somente nessa partida e que o psicológico pode ajudar o Botafogo a acreditar até o último minuto da vitória. Isso aí, essa é a colocação tua, porque a mobilização da semana, da maneira que nós trabalhamos, nós traçamos o seu objetivo, de vitória contra o Bremantino, e não pensar no restante do que passou no campeonato, inclusive nós vamos passar a vez para os nossos atletas, de milagros jogos, o nosso momento, mobilizar e ter um pensamento positivo. Se você colocar coisa, essa história, se você colocar para eles, dar risada, então, bater nos atletas, mas é uma história ruim. Então nós temos que mentalizar o jogador, colocar coisa boa para eles terem a tal da confiança que precisa, acreditar em si próprio na força do grupo, e na torcida, e na imprensa, e na missão técnica, e também mais ainda da diretoria, que tem feito a sua parte, para conseguir um resultado que é uma vitória simples. 1 a 0, nesse momento é goleada. Então é, está preparado, chegou a hora e vamos torcer muito para ser jogador, e vamos torcer a salão de vitória.